Neste lindo dia, como uma pintura desenhada pelas mãos de Deus, queremos celebrar a união de Emeline e João. Esta união, celebrada por vocês hoje, é pautada por vibrações positivas por onde é que vocês passam, com os três amigos, os três turnos do cursinho, no dia 3 de setembro, após três anos de noivado, unindo os três, Deus, Emeline e João. Hoje, concretizam esta linda trajetória que trilharam até aqui, sempre baseando na verdade, na cumplicidade e por acreditarem no amor. Poderíamos falar horas sobre o sentimento, o amor e o significado de sua palavra, mas sintetizam esse sentimento em uma frase muito peculiar. A convicção da vida é sermos amados. E é assim, o número 3 está presente em suas vidas. De uma forma universal, ele significa equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E o relacionamento de vocês é baseado neste equilíbrio. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês, dia após dia, mais linda e próspera. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês, dia após dia, mais linda e próspera. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês, dia após dia, mais linda e próspera. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês. E é assim, vocês vão fazendo a vida de vocês. E aí 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 E aí